Evidentemente, os lugares mais lindos do mundo são aqueles onde a beleza natural se sobressai acima de qualquer outra coisa. Em alguns casos, a própria natureza nos presenteia com locais que são fantásticos, tanto para descansar quanto para se divertir. Quem aí não gosta de descer em um belo tobogã? Entretanto, ao redor do mundo, existem alguns escorregadores aquáticos que chamam bastante atenção por serem totalmente inusitados e divertidos. Sejam bem-vindos ao TOP e no vídeo de hoje listamos os escorregadores mais incríveis do mundo, alguns criados pela natureza e outros planejados pelo homem. Se você é um amigo do canal, já vai deixando aquele like sensacional e vamos começar! Slip and Slide Waterfall Esse épico escorrego aquático está localizado na Colúmbia Britânica, ou melhor dizendo, no Canadá. Entretanto, podemos ver que realmente o local é surpreendente e certamente bastante divertido, onde qualquer pessoa terá experiências sensacionais sem dúvidas alguma. O escorrega é totalmente natural, criado pela corrente da água da cachoeira, que abriu um caminho escorregadio entre as rochas e convenhamos que esse super slide é algo totalmente diferenciado. Apesar de ser totalmente divertido, as pessoas devem tomar cuidado, afinal, o local é totalmente cercado de pedras. Apesar disso, as pessoas se divertem descendo no escorrega do Waterfall. Longest Water Slide Sem dúvida alguma, o Longest Slide é um dos maiores escorregas que existem no mundo. Inclusive, o mesmo entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes. Os criadores desenvolveram o Water Slide de incríveis 600 metros de comprimento. Ou seja, uma descida que demora no mínimo um minuto até que você chegue no ponto final. Algo extremamente divertido e radical. Esse brinquedinho está localizado na Nova Zelândia e é completamente inflável. O Longest foi construído pela Livemore Airstom, um instituto sem fins lucrativos de saúde mental, onde os indivíduos vão para se interagir com a comunidade e ainda por cima falar da importância da saúde mental. E convenhamos que é algo muito legal, não é mesmo? Natural Water Slide Outro escorrega proporcionado pela mãe natureza que com certeza trouxe não só divertimento, mas também aquele belo friozinho na barriga, se é que vocês me entendem. Essa beleza natural fica localizado na Nova Zelândia e convenhamos que o local está de parabéns devido às belas atrações que estão sendo proporcionadas. Esse incrível escorrega natural está entre uns dos mais divertidos e radicais de todos, sem dúvidas nenhuma. Claro que é necessário tomar cuidado, afinal, o local é escorregadio e repleto de pedras. Mesmo assim, as pessoas se divertem escorregando no topo do paredão de água. Alguns descem utilizando pranchas, já outros não se importam e se jogam nas pedras escorregadias. E aí, teria coragem de descer no escorrega do rio Warark Pie? O canal Depends on Dallas nos mostrou uma de muitas atrações que são protagonizadas nos Estados Unidos da América. Neste caso, esse incrível escorrega é proporcionado pela Hellman Fields, que seria na verdade uma faculdade. No entanto, este campus, como muitos outros, trazem alguns entretenimentos para divertir os alunos. Esse super escorrega com essa espuma azul seria uma de suas atrações que é sempre realizada em 10 de outubro. E convenhamos que deve ser super divertido descer por baixo desse mundo de espuma. A atração reúne várias pessoas, e os estudantes, obviamente, adoram descer pelo Tree Blue. Mountain Slide Normalmente, esses escorregas são feitos em áreas bem inclinadas, para, obviamente, pegarmos um certo impulso para ir extremamente rápido até o final. E foi isso que essas pessoas fizeram. O canal Samika Vlogs nos proporcionou um dos vídeos mais legais, misturando diversão e um grande frio na barriga ao descer nessa belezura. No caso, notou-se que eles usaram algum tipo de plástico e certamente bastante sabão. Até porque, sem isso, a brincadeira ficaria sem graça e quase impossível de escorregar. Ao chegar no final do Slide, as pessoas dão de cara com um tipo de piscina, para poder amortecer a queda de forma tranquila, segura e bem divertida. E aí, bora criar um escorrega desses? Big Water Slide Realmente, esse aqui se parece muito com o escorregador, mas completamente de água. Para poder ir até o local, que abriga um dos entretenimentos mais divertidos que você já viu, o indivíduo irá passar por uma bela reserva ambiental em um lugar super verde e lindo de se ver. O tobogã natural é incrível. Como vocês podem ver, ele tem uma descida totalmente radical, semelhante a escorregas de parques aquáticos. Essa beleza natural fica localizada no Vaimeia, Havaí, e convenhamos que praticamente tudo nessa região é muito bonito. Segundo os visitantes, é impossível visitar o local e não descer ao menos uma vez nesse incrível escorrega aquático. E aí, teria coragem? Cliff Sleep Este escorrega é bem diferenciado dos outros, onde os indivíduos criaram um tipo de deslizamento sobre um penhasco. Sim, meus amigos, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Além de escorregar, você irá despencar de uma altura considerável. O canal Dancer Supertramp trouxe para a internet algo surpreendente e muito radical. Como vocês podem ver, eles utilizaram a famosa lona do Sleep and Slide. E claro, o sabão. Com isso, é só pegar o balde, jogar água na escorrega e cair para a água. Convenhamos que esse tipo de brincadeira é aparentemente um pouco perigosa. Porém, é algo divertido que nos deixa com aquela vontade imensa de ir sem pensar duas vezes. Afinal, um pouco de adrenalina não faz mal a ninguém. BRS Super Slide Claro que em nossa lista, não poderia ficar de fora uma das atrações mais magníficas dos Estados Unidos da América. O famoso Royal Flush. Caso você aí não o conheça, esse super escorrego aquático fica localizado no Texas. Além disso, é um dos toboáguas mais incríveis que existe atualmente. E convenhamos que quando o assunto é diversão, esse tipo de lugar se torna um paraíso, se é que vocês me entendem. Alguns arriscam manobras radicais, outros descem de bicicleta, subindo ainda mais a adrenalina. O local é constantemente frequentado por jovens e adultos de todos os países. E os vídeos do local divulgados na internet acumulam milhares de visualizações. Um ótimo ponte de encontro no verão. Slides em Índia Sabemos que a diversão não tem limites e muito menos faixa etária. Esse incrível natural slide está localizado na Tailândia, em um parque natural da água, que fica na cachoeira de Thumpara, na província de Buen Khan. Entretanto, nota-se que realmente é um lugar bastante charmoso e muito divertido. Em uma corredeira de águas, os turistas se assentam e deixam a água os levarem entre a trilha escorregadia que corta as rochas. Olhando assim, dá até vontade de participar dessa brincadeira. Slide the City Todos nós sabemos que as cidades hoje em dia são tomadas por trânsito e pessoas andando para todos os lados. Já imaginou se as ruas fossem de tobogã? Na América do Norte, esse tipo de sonho se torna realidade graças a um evento. Um enorme escorrega inflável tomou conta de uma avenida e convenhamos que essa ideia foi fantástica. As pessoas, obviamente, se jogaram com tudo na diversão e aproveitaram ao máximo esse super escorregador. Bem que poderia rolar um evento assim no Brasil, hein? Dunas de Natal Por fim, não poderíamos deixar de fora esse super escorrega que está localizado no Brasil. Caso você não conheça, essa belezinha fica no Rio Grande do Norte, que, por sinal, é um lugar magnífico e tem um dos mais divertidos slides que existem. Assim como os outros, o slide fica em um local bastante íngreme para, obviamente, dar um certo impulso. Aí, meus amigos, com o auxílio de uma prancha, basta se jogar e parar no meio da prainha, misturando adrenalina e, claro, muita diversão. E aí, curiosos, o que vocês acharam desses Water Slides? Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e valeu! Fala, galera! Assim como vocês, eu também sou viciado em curiosidades. E para você não perder mais curiosidades como esta, que tal você se inscrever no canal secundário? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se inscreva agora no nosso canal secundário, que se chama Acredita Nisso? Lá vocês irão encontrar todo tipo de curiosidade. E o melhor, quando nós chegarmos a 100 mil inscritos, será sorteado um iPhone novinho para você. Então corre, se inscreva e divulgue para todos os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!